Fala galera que me segue aqui no canal do YouTube pelas ruas da cidade Cuidado que eu vou mandar a polícia atrás de você E aí rapaziada Você é burro cara, que loucura De novo com esses papos de rapaziada né Enquanto não colocar alguma coisa aqui que dê choque pra me repreender em relação a isso aí Eu acho que vou soltar direto, desculpe menino Fala galera, beleza? Meu nome é Jax, mais conhecido como Jack Seja bem-vindo pra mais um vídeo E... É, esqueci o que ia falar Hoje a gente tá de vlog galera Vou gravar um pouco do que vai rolar aqui no meu dia né Primeiro trânsito de hoje, o chefe chegou à tarde, segunda-feira Eu vou tá fazendo o CRF, né, o Brazão do Flamengo Todo mundo sabe aí, último final de semana No último final de semana retrasado Não lembro nem qual foi o dia que eu não sou muito ligado nessas paradas de futebol E o Flamengo ganhou mais um título Como toda amante do esporte aí, a galera gosta de tatuar né De gravar, gravar tatuagem pra poder simbolizar aí essa conquista do título do time E não é diferente, aqui a gente faz muito também Vou tá gravando hoje, vai ser a primeira né, o trampo que eu vou fazer Depois dela vai ter outro, mas é comercial também, é uma frase que vocês vão seguir aí Já como eu nunca mais tinha trazido vídeo tatuando aqui no canal Vai vir esse daí Futuramente tá pra vir aí um trampo Tô preparando a arte ainda Que é uma arte exclusiva relacionada aí a esse título realmente, galera, entendeu Do Flamengo E quando eu for fazer, preparar a arte, sumir todinho Eu vou trazer aqui pra vocês a forma que eu preparei a arte E vocês vão acompanhar o processo também aqui como sempre, beleza Então é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo Gostou? Curtiu? Compartilha que é nóis Bora, culpado Tô preparando um vídeo sobre uma tela que eu tô pintando Vai sair em seguida, depois desse aqui eu acho Ou vai sair outro vídeo com dica Beleza, então é isso aí, é nóis, valeu Vocês vão acompanhando aí o restante do movimento, né Esperar o cliente chegar, quando ele chegar pra poder a gente começar a fazer esses trampos Valeu, falei demais, igual um papagaio Ajuda o maluco que tá doente Tchau Tchau Dois horas depois Tchau. 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 Tchau.